Salve, rapaziada! Começando mais uma live aí da TV Alviverde. Boa noite a todo mundo. Não é live, é gravado, pô. Não é live, é vídeo gravado. É, um vídeo gravado, mas tudo bem, vocês entenderam. A gente tá gravando aqui o pós-jogo, rapaziada. Pra falar de Palmeiras, ou melhor, Botafogo e Ribeirão Preto, zero, Palmeiras, um. Que joguinho melindroso, né, rapaziada? A gente nem teve a oportunidade de conversar antes aqui. A gente já entrou e já vai falar desse joguinho, né? Eu gravei reiético com o Pepe aqui. Infelizmente a gente gravou. Porque apesar da vitória do Palmeiras, um jogo muito melindroso do Palmeiras, né? O Palmeiras, na minha opinião, ele merecia não só tomar um empate, como até ter perdido o jogo. Porque da forma que se desenhou o jogo aí, olha, vou te contar, hein? E provando mais uma vez que o Palmeiras precisa de não só um reforço, mas acho que precisa de uns três reforços aí, né? Na minha opinião, acho que só trazer um jogador aí de volante, não sei se vai dar conta, né? Porque a gente olha pro banco e sempre essas mesmas figurinhas carimbadas entrando aí, né, meu? Figurinha carimbada é daquelas que você não aguenta mais tirar, tá ligado? Você tá completando o seu álbum, você já tirou 85 figurinhas do mesmo cara. Que figurinha que você já tá puto. Cara, vamos lá. Eu acho assim, tem uma coisa aí que a gente tem que levar em consideração. E eu sei que o torcedor mais inflamado agora vai me xingar no sofá da casa dele, pode xingar, mas... Já tá pronto, pode xingar. Pode xingar, que tem um fator que é assim, mano, é o fator de início de temporada, né? De um lado você pega o Botafogo treinando aí desde muito tempo, né, pra jogar o Campeonato Estadual. Ninguém. É, desde novembro, enquanto o Palmeiras tá aí fazendo o seu segundo jogo, né? Eu não me preocupo assim tanto com a performance agora, porque eu garanto pra vocês aí, aposto qualquer coisa, que o nível de futebol do Palmeiras não é esse que a gente viu. Então esse é um ponto. Tipo, eu acho que as coisas obviamente vão melhorar, né? No nível técnico e tático aí, conforme a equipe for jogando. Mas o lado ruim é que isso precisa acontecer pra ontem, né? Porque o próximo jogo já é um clássico e depois tem a final contra o Flamengo. Então essa melhora, ela precisa vir rápida. E aí, quando a gente pensa numa melhora rápida, essa melhora, ela passa diretamente pela questão do nosso meio campo. E aí que tá o problema. Quem faz a dupla com o Zé Rafael, mano? Porque é o que a gente vinha falando. Esses jogos do Palmeiras até agora só tão comprovando aquilo que a gente já tava falando há um bom tempo. Não tem no elenco alguém capaz de substituir o Danilo. Tá claro? Ou não? Tá claro. Tá claro. E o pior é que, infelizmente, por exemplo, hoje a gente viu aí o Jailson entrar novamente como titular. Tava ruim. Entrou a toista, piorou. No jogo passado, tava com o Jailson. Tava ruim. Entrou o Gabriel Menino, piorou. Então, o menos pior, não é o melhor, é o menos pior hoje, tá sendo o Jailson. Por mais que a gente não consiga achar certo, cara, a gente assiste já... Infelizmente, a gente não tem um cara pra substituir o Danilo, mano. É isso. Não tem... Vai ter essas trocas, isso vai continuar acontecendo e a gente não vai achar ninguém. Até que venha alguém aí que seja contratado. Assim, espero. O que você achou, Pepe, aí? Você viu o Palmeiras aí, né? O Pepe até comentou durante o jogo também a mesma coisa que o Donato falou, né? Sobre o Botafogo aí estar mais inteiro, né? A gente via vários jogadores, pelo menos... Fisicamente melhor, né? É, o Piqueires parece que tava... Tava gelado, né? Pesado, mano. Tava morrendo. Tava morrendo, né? Mas, ó... Também, o Murilo tava meio pesado, mano. Não, a zaga do Palmeiras hoje, a volância não ajudou. Mas a zaga também não se ajudou. Não, mas tem alguns jogadores aí, o caso do Piqueires, o caso do Murilo, o caso até do Veiga, que você vê que o cara tá mais pesadão, mas você consegue atrelar isso facilmente a um início de temporada. Agora, tem jogador que é figurinha carimbada, cara. O próprio Marcos Rocha, mano. O Marcos Rocha, a estreia dele foi horrível. Esse jogo de agora foi horrível. Aí vai vir os caras falando, mas o Marcos Rocha, no passado, teve os números do Marcos Rocha, os números... Cara, às vezes os números, eu não consigo me convencer pelos números, mano. Porque às vezes os números falam algo diferente do que eu vejo. Eu prefiro acreditar no que eu vejo. Prefiro acreditar no que eu vejo e, cara... Não sei, velho. O Marcos Rocha é difícil, velho. É difícil, mano. E o Mike, cara, eu não consigo entender muito, assim. Tipo, o Mike, ele simplesmente não entra, cara. Hoje a gente viu a entrada do Garcia, que, cara, aparentemente é um jogador promissor. Vai ter... Provavelmente vai... Assim, quando o Marcos Rocha se aposentar, ele vai ter chance no elenco e... Enfim. Mas o Mike é um cara que hoje eu acho que ele é mais pronto, né? Tá melhor fisicamente que o Marcos Rocha. Isso não é de hoje, né? A gente vem falando já há um tempo. Tudo bem que hoje o Marcos Rocha, ele joga numa função diferente, né? Ele não é mais lateral, né? O Marcos Rocha virou um terceiro zagueiro. Dificilmente você vê ele passando no meio de campo, né? O Abel achou uma forma dele jogar. Mas eu tô com o Donati, cara. É o início muito abaixo, né? Lógico, a gente tem que pensar, sim, na parte física. É normal. Os times do interior começam a pré-temporada antes. Então, não é só o caso do Botafogo. Vai acontecer com os outros times, né? Fisicamente eles estarem melhores. Mas é isso, cara. Tem jogadores que realmente estão muito abaixo. E o Marcos Rocha é um deles, cara. Muito, muito abaixo. O Jair Sondra. O Jair Sondra. O Jair Sondra no jogo de hoje. O Marcos que tá na escada, né? Por isso que ele não jogou hoje. Ah, tá. Ele sentiu. Mas a questão aí... Acho que o principal de tudo, mano, é que hoje a gente viu um jogo horrível, né? Primeiro tempo do Palmeiras, o Veiga achou um gol. Porque o que a gente sofreu no primeiro tempo é brincadeira. Aquele Salatiel lá, ele deitou e rolou, mano. O Salatiel é uma fogueira nos caras lá, mano. Hoje o jogo do Palmeiras foi horrível. E aí, como o Dona falou, a gente precisa melhorar. Porque a gente já tem um clássico e na outra semana a gente já tem um jogo contra o Flamengo. Ah, começo de temporada, vai melhorar. Ah, o Flamengo também não tá bom. Cara, dane-se o Flamengo. Eu não quero saber do Flamengo. Eu quero saber do Palmeiras. E eu quero que o Palmeiras melhore até o jogo do Flamengo. Porque se a gente jogar dessa forma que a gente jogou hoje, sem saber quem que é o meio de campo, sem saber quem que é o substituto do Danilo, cara, vai ser outro jogo horrível contra o Flamengo. E aí, só Deus sabe o que pode acontecer. Eu quero do Palmeiras o melhor pra gente chegar nesse jogo bem. Mas isso é o que a gente vem falando já há muito tempo. O Palmeiras já sabia há um século o que perderia o Danilo. Faz toda a diferença você já ter trazido um substituto ou já estar muito perto de trazer no momento que você perde o jogador. Não foi feito. Então esquece. Pro jogo contra o São Paulo, pro jogo contra o Flamengo, esse cara que vai chegar aí, seja o Matheus Henrique, seja o Gregory, seja o... Sei lá quem vai chegar. Márcio Arnaldo, Márcio Guerreiro. Jumar. Não sei quem que vai chegar. Não vai dar tempo. Mas não vai dar tempo. Então é esse time aí que a gente vai jogar. Então é rezar pro Abel encontrar alguma solução pra esse meio campo aí. E ele não tem a solução, né? Não. De repente a solução é tirar da cartola o Tabata ali, mano. Tirar o... Recuar o Zé Rafael pra primeiro volante e o Tabata de segundo junto com o Veiga. Porque eu não sei, velho. O Gabriel Menino, eu não consigo mais olhar ele. Entrando em campo já me dá vontade de... Não, mas ele entrou o Gabriel Menino hoje até que não foi dos piores. Porque ele também jogou pouco tempo. Mas o Atuesta... Mano... Esse Atuesta... Ele é um corno. É corno. É mais corno. Tem um ponto assim que eu não entendo, que eu não entendo assim. E aí é uma crítica meio que ao jogo do Palmeiras assim. Tava ruim. O time não tava acertando nada. O meio campo inexistente. Só que quando alguns jogadores tinham a possibilidade de carregar a bola... Tipo o Atuesta. Em várias oportunidades ele dominava de costas. Virava pro setor ofensivo. Ele tinha um espaço pra carregar a bola. Ele tinha ninguém marcando ele no meio campo. E a primeira coisa. Vira e toca de lado. Vira e toca de lado. Vira e toca de lado. Tipo... Será que não seria mais inteligente... Vendo como o jogo tava desenhando ruim. Vendo como o Palmeiras não tava se encaixando. Vendo como as coisas não estavam acontecendo. Será que não seria mais proveitoso você gastar tempo com a bola no pé? Ao invés de ficar se livrando da bola toda hora. Porque toda hora a bola tava com o Botafogo. Vinha pro Palmeiras. O Palmeiras derrava e jogava. E o Botafogo. O Palmeiras derrava e jogava. E o Botafogo. Mas será que descansar um pouco mais com a bola? Tem um pouco mais a bola no pé? Porra, se tem espaço pra você progredir. Progride um pouco. Nem que seja pra daqui a pouco você tocar pro lado. Mas o Atuesta, por exemplo. Ele pega a bola. Olha pra frente. Tem espaço. Ele não corre. E ele toca pro lado. Então é difícil, velho. A coisa não progrede. Eu vou bater na mesma tecla, mano. O Atuesta é fraco, mano. Ele é muito fraco, velho. A galera aí que assiste. Que ainda acredita no Atuesta. Pô, pelo amor de Deus, mano. Vocês tem que acreditar nos seus olhos, velho. Olha o que vocês estão assistindo, cara. O Atuesta hoje ele errou três passes, né? Seguidos, né? E teve um ali que teve uma jogada perigosa. Que o Piquenet saiu jogando. Ele tocou pro Atuesta. Em vez dele devolver pro Piquenet, não. O Atuesta voltou e perdeu a bola que saiu pra lateral pro Botafogo. Teve um outro passe lá que ele foi dar pra trás. Que ele deu um balão. A bola sobrou pro cara do Botafogo. Cara, ele é muito fraco. Ele não consegue olhar pra frente. Ele não consegue dar um passe em profundidade. Ele não carrega a bola. O que ele faz é tocar de lado ou tocar pra trás. Pro Murilo, pro Gomes. Cara, é horrível. O Atuesta é horrível, mano. A gente tá sofrendo com o Jailson. Entra o Atuesta e a gente quer se matar. Quer pular da janela aqui. Tá sofrendo com o Jailson. Entra o Gabriel Menino. Começa a chutar. O Gabriel Menino veste a camisa do Superman. E acha que é o super herói do time, né? Também. Quer fazer tudo que ele não sabe. Então é complicado, mano. Eu acho que a gente vai ter que sofrer com o Jailson mesmo. E rezar pra que o Jailson se encaixe com o Zé Rafael. Que hoje deu pra ver que tá totalmente sobrecarregado, mano. Não, e dois pontos da partida, só pra não perder, que o Dona disse do Palmeiras não ter gastado a bola, né? Cara, o Palmeiras, quando tinha essa oportunidade de ter a bola, de trabalhar a bola, abusou do chutão, cara. Abusou. O Hendrik não recebeu uma bola com condição. Só foi bicão. O próprio Rony. Cara, o time do Botafogo até comentaram na narração que eles eram altos. Um metro e noventa e pouco. Dois metros de altura. Então, tipo, o Palmeiras abusou desse tipo de jogada. E é uma jogada que, na minha visão, não faz sentido. Porque o Palmeiras, porra, tem qualidade. O Palmeiras consegue trabalhar. Tem jogadores de qualidade. Então, assim, abusou de uma forma de jogar que não precisava. E outro ponto extremamente negativo. Cara, o Palmeiras foi muito mal na bola aérea. Acho que não ganhou uma. Quantas jogadas de perigo o Botafogo ganhava ali sozinho, escanteio. Que é uma coisa que o Palmeiras sempre foi forte. Então, isso não dá nem para colocar a desculpa em relação à parte física. Porque é uma bola parada. Então, o Palmeiras desatento na partida. Isso não pode acontecer em jogo grande, por exemplo, contra o São Paulo, contra o Flamengo. Porque se isso acontecer, a chance do Palmeiras perder ou tomar um gol é muito grande. Então, são pontos que o Palmeiras precisa melhorar urgentemente. E sempre que tirava, sempre a segunda bola, nunca era do Palmeiras. Nunca a bola sobrava do Palmeiras. Era sempre para os caras. E o time do Botafogo é um time muito bom, até, por sinal. Mas o Palmeiras, hoje, estava perdidinho. Jogou melhor até no jogo passado do que esse jogo aqui. Eu também acho que foi melhor, né? Que foi ruim. Que foi ruim do que hoje. Que foi pior ainda. O Palmeiras compriu uma jogada hoje. Pensa. Numa jogada. Não teve. Nada. O Pepe falou que o Hendrik não pegou na bola, mas nas suas pontas também não. Dudu, acho que teve um cruzamento só para o Marcos Rocha. O Rony, não lembro de ter feito nada. Muito ruim, cara. Então, quando o Abel lançou o Jailson no primeiro jogo, eu já achei estranho. Eu falei, cara, Jailson e Zé são dois caras pesadão. E o campo vai ficar estranho. E o Jailson não tem qualidade para sair jogando. Eu acho que vai, sei lá, não sei se vai dar bom. Ele colocou de novo nesse jogo. Então, ele colocou de novo nesse jogo. Continuo com a mesma impressão de que fica pesado, de que não tem uma saída boa. E o Jailson, para mim, segue perdido. Mas pensando no que o Cauê falou, talvez o Abel tenha colocado o Jailson mesmo, não por preferência, porque é o que tem. Porque quando entra o Gabriel Menino, é uma desgraça. Quando entra o Atuesta, é outra desgraça. Talvez com o Jailson a desgraça seja menor. Mas, de repente, talvez algum ajuste fino aí de você colocar na cabeça do Jailson de fazer o que o Felipe Melo fazia nesses últimos tempos aí. Cara, ficar plantado lá na frente, dando suporte para a defesa e libera o Zé Rafael. Libera mais, sei lá, os laterais aí. Sei lá o que o Abel pode fazer para balancear isso aí. Mas eu sei que a situação do meio campo, meu amigo, é feia, mano. É feio o negócio. O Abel, com certeza, depois desse jogo, ele viu que a torreça não dava. Muito mal. Ele, mano, a bola estava vindo para ele, mano. Era só dominar, ele deu uma cavada na bola, mano. Deu um ponto de ataque no cara. Posse de bola do Palmeiras, ele deu a falta para os caras. Então, assim, um volante, né, para criar a jogada, ele simplesmente arrebentou com a jogada do Palmeiras e criou uma jogada de perigo para o Botafogo. Então, de novo, cara, eu também concordo que o Jailson é o menos pior dessa meiuca. Mas, cara, o Jailson não tem qualidade para ser titular do Palmeiras, cara. O Jailson é um jogador útil para o elenco. Eu acho que é bom ter um jogador em estilo do Jailson. Para alguns jogos que o Palmeiras abre o placar e, enfim, está terminando o jogo, você coloca o Jailson para dar uma segurada. Mais ou menos a função que o Thiago Santos tinha no elenco. O Jailson é melhor que o Thiago Santos. Mas, cara, eu não consigo ver qualidade no Jailson para ser titular. E isso não é culpa dele, cara. Isso é culpa do planejamento, né, da diretoria. De novo, cara, o Danilo faz muita falta para esse time do Palmeiras. Eu acho que faz até mais falta do que o próprio Scarpa. Então, o Danilo era uma peça fundamental nessa engrenagem, tanto para o Zé Rafael, quanto para o Veiga, enfim, para os Pontas. Cara, o Palmeiras precisa ir ao mercado. Não tem jeito, tem que contratar um volante. Não tem essa de, ah, será que o Atueça vai dar certo? Será que o menino vai dar certo? Não, cara, tem que contratar. Não tem esse jogador no elenco. Bom. É, acho que o balanço que fica é que, na verdade, já devia ter ido ao mercado. Já devia, né? A gente está falando já há um bom tempo. Vai trazer o cara em cima da hora. E se trouxer logo, né? Se trouxer nesse primeiro... O cara vai ter que se entrosar no meio do caminho. Mano, tudo errado, velho. Não, mas ainda se vier nesse primeiro semestre, ainda é menos pior. O cara tem que chegar e ser o cara certo. Porque não tem mais margem para ele, né? Não tem margem para ele. É, até porque a gente já testou, né? Os três. E a gente viu que nenhum deles presta. O cara que chegar, ele vai ter que... Cara, ele vem com a maior responsabilidade no mundo. Que é vir, 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 vir a caminho. Mano, você está fodido, mano. Imagina. Você está fodido. Se você não jogar bola, você é a esperança. Mas é, mas já chega. Mas já chega com pressão. Claro que chega. Não tem como não chegar pressionado. Mas, cara, é isso. Assim, eu acho que o time ainda evolui, né? O time, a partir do momento que tiver mais rodagem, evolui para o Campeonato Paulista, né? Acho que não vai ser até o final que a gente vai fazer jogos tão horríveis quanto esse. No Paulista. Mas o meu problema aí é com as competições grandes, né? A hora que for começar a enfrentar adversários mais difíceis aí. Se não fizer essa reposição bem feita, meu amigo, o negócio vai ficar louco. Se não fizer essa reposição... Vou repetir essa frase. Se não fizer essa reposição bem feita, bem feita é contratar jogador bom, contratar jogador certo, fazer o investimento certo. E não contratar porcaria, igual o Palmeiras vem fazendo. Vai ser difícil, mano. Vai ser muito difícil. Bom, para finalizar da minha parte, eu só queria lembrar a galera aí, mano. Que a gente... A galera vai falar assim, Ah, mas está todos os times aí no começo de temporada. Cara, esquece os outros times, mano. Olha para nós. Olha para o nosso time. O jogo de sábado foi horrível. O de hoje conseguiu ser pior. Nosso meio de campo está maluco. Então, a gente tem que olhar para a nossa melhora, mano. E a nossa melhora precisa ser urgente. É isso. É isso aí. E domingo tem já um clássico, né? Que vai ser difícil, né? Vai ser foda. O São Paulo hoje virou jogo também. Não sei como está jogando direito, mas clássico é clássico. Vai ser difícil. Oi? Estou jogando mal também. Não está jogando bem, não. É pior que o Palmeiras? Hã? Pior que o Palmeiras? Ah, não sei comparar numa escala de pior. Mas o São Paulo hoje, pelo menos, conseguiu virar com um a menos, né? Fez o gol lá no finalzinho. Tinha um jogador a menos. Conseguiu vencer o seu jogo aí. Os dois estão mal. Mas é aquela coisa, né? Allianz Parque dentro de casa. Se espera uma vitória aí. Até porque quem vem sendo campeão, quem vem vivendo um momento bom, quem deveria investir direito no time é o Palmeiras. O São Paulo está na situação de coitado que a gente já esteve no passado. Então, se o time do São Paulo se comparar com o Palmeiras não sai na foto. As contratações que o São Paulo acaba fazendo, na grande maioria, não são boas. As do Palmeiras poderiam ser melhores, né? O Palmeiras poderia estar num momento totalmente diferente, mas não está por causa da nossa diretoria. Espero só também que, depois de hoje, tenha ficado claro para a galera que o Abel não é o culpado pela falta de reforço de qualidade. Essas porcaria que o Palmeiras contrata, eu acho que não tem a ver com o treinador, não. Inclusive, ele falou. Eu acho que fica claro, né? Enfim, a minha parte é isso. Agradecer a todo mundo aí. Hoje fica o cartão amarelo para o Palmeiras, né? O cartão amarelo dá atenção, né? É isso, é isso. Espero que não venha o vermelho. É isso aí, perfeito. Hoje o cartão amarelo, grande abraço, deixa seu comentário aí e vamos rezar muito para o Matheus Henrique estar chegando. Valeu, rapaziada. Matheus Henrique, o salvador do palestra? Você parece o Matheus Henrique, né? Sacarazinho.